Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês uns corantes naturais feitos com vários tipos de vegetais que eu adorei, sabe? Eu achei tão interessante e até gostoso de fazer e o mais legal de tudo é que não tem aqueles conservantes dos corantes industrializados, né? São corantes comestíveis, né? Que você pode botar em doces, coberturas pra bolo, pode colorir chantilly e pode até usar em salgado, sabe? Pra passar assim, pra deixar o salgado com aparência mais afetitosa, mais coradinho, né? Mais amarelinho, sabe? Limpadinhas, essas coisas assim bem gostosas, veganas, lógico. Então eu vou ensinar logo pra vocês e já sabe, né? Me espera, fica aí depois que aprender que eu volto pra dar dicas sobre esses corantes e falar o que é que eu achei de cada um inclusive eu provei eles e vou dizer o que é que eu achei de cada sabor, tá? Então vejam a receita agora e daqui a pouco eu volto pra dar umas dicas pra vocês sobre esses corantes, tá? O primeiro corante natural que eu vou ensinar é o corante vermelho O corante vermelho pode ser obtido a partir de frutas vermelhas, especialmente a mora que tem uma cor vermelho intenso A beterraba é também utilizada como corante vermelho mais suave sendo necessário para extraí-lo, batê-la crua no liquidificador com uma xícara de chá de água Depois a pasta deve ser coada e caso fique muito aguada, leve ao fogo baixo e reduz o líquido até metade da quantidade inicial Pode ser utilizado também o chá de hibisco para obter o corante vermelho Faça o chá de hibisco com duas xícaras de chá do vegetal e três xícaras de chá de água Quando começar a ferver, cozinhe durante três minutos em fogo baixo Depois coe ou peneire Está pronto A mora da origem é um corante vermelho intenso Para produzir o corante da mora, bata a fruta no liquidificador ou mixer Em seguida, peneire a pasta de amora ou coe com um coador ou pano fino Utilize o líquido vermelho e descarte a polpa da fruta Veja agora como fazer o corante amarelo O corante amarelo pode ser extraído por meio da manga, bem como do açafrão O único problema é que o açafrão tem um sabor muito forte que pode passar para o alimento que será colorido por este corante Neste caso, a manga é a melhor opção Pois tem um sabor mais suave quando seu corante é utilizado em pequenas quantidades Para fazer o corante amarelo com a manga, bata no liquidificador e peneire a pasta para eliminar os fiapos Para obter o corante à base de açafrão Misture meia xícara de chá deste vegetal em pó com 2 xícaras de chá de água Coe com tecido fino ou coador E está pronto! Agora eu vou te ensinar como fazer o corante verde O espinafre e o agrião são perfeitos para extrair o corante verde Quanto ao sabor destes vegetais transferir para os alimentos Não corre o risco disto acontecer Desde que você não use uma grande quantidade do corante Para fazer o corante verde, bata no liquidificador uma xícara de chá de agrião com 2 xícaras de chá de água Até obter uma pasta homogênea Depois coe ou peneire a mistura utilizando o líquido verde Agora eu vou te ensinar como fazer um lindo corante roxo O corante roxo pode ser obtido tanto a partir de frutas como amora Quanto por meio do repolho roxo Para extrair o corante de amora Basta batê-la no liquidificador ou mixer Coá-la ou peneirá-la e está pronto para o uso A obtenção do corante proveniente do repolho roxo Ocorre colocando o repolho cortado em pedaços em uma panela com água O suficiente para cobri-lo Quando a água começar a ferver Cozinhe o repolho por 10 a 15 minutos Em seguida coe ou peneire utilizando apenas o líquido roxo que é o corante Veja agora como fazer o corante laranja O melhor vegetal para extração do corante laranja é a cenoura Para produzir este corante Bata no liquidificador uma cenoura média cortada em pequenos pedaços Com uma e meia xícara de água Coe ou peneire a pasta Está pronto o corante laranja Veja agora como fazer o corante azul O corante mais interessante para produzir é o azul Pois para obtê-lo temos que fazer uma verdadeira mágica A mágica acontece porque para extrair a cor azul É necessário primeiro produzir a cor roxa por meio do repolho roxo E depois acrescentar meia colher de café de bicarbonato de sódio Em um recipiente com a água do repolho cozido A alquimia ocorre devido ao bicarbonato de sódio Causar uma reação química no corante roxo Transformando-o em corante azul Olha só a mágica O corante roxo se transformou em corante azul A etapa litro começou com a água do papel O corante roxo Veja alguns exemplos de corantes naturais misturados a coberturas para doces. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Estes corantes servem para colorir chantilly, glacês, massas e coberturas de bolos e outros doces. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que eu não falei enquanto eu estava mostrando lá as misturinhas, é que aquela misturinha que vocês viram que eu coloquei os corantes, eu fiz parecendo com chantilly, só que eu não bati no liquidificador, porque o objetivo era eu saber o sabor deles para poder falar depois para vocês e ver como é que eles reagiam também e com que coloria. Mas tem uma coisa mais importante que eu quero falar para vocês, que é em relação a coar, né? Porque eu mostrei ali que eu estava coando com um paninho fino, né? Teve um que eu acho que foi açafrão, eu coei com um paninho fino e os outros com a peneira. Bom, eu percebi que tem uns que é melhor com açafrão mesmo você coar com pano fino. Se você não tiver o pano fino, pode fazer com a peneira, só que aí você vai ter que coar pelo menos umas três vezes. Vai ter que peneirar, não coar, né? Vai ter que peneirar com a peneira pelo menos umas três vezes para garantir que ele vai sair bem líquido, tá? E em relação ao hibisco, eu fiz o hibisco, o chá de hibisco com pouquíssimo água mesmo, como vocês viram, só um pouquinho, que era para ele ficar bem espesso e o hibisco foi dos dois corantes vermelhos, o de beterraba e o hibisco, o hibisco ele tinge mais, ele deixa mais vermelho, ele tem um vermelho mais forte que o da beterraba. Há algum tempo atrás, né, quando eu fazia meus chantilis, minhas experiências, eu lembro que eu fiz o corante de beterraba. E aí o que eu fiz? Na hora que eu estava fazendo o chantilly de leite de coco e o chantilly de aveia, aí eu peguei, coloquei tipo um cálicezinho de beterraba, só um cálicezinho pequeno e coloquei do corante de beterraba na época. Tem tempo isso. Só que aí eu tive a ideia de fotografar, para a minha sorte, eu fotografei. E ele ficou muito assim, o chantilly não perdeu o volume, com um cálicezinho só. É a receita de chantilly que tem aqui no canal. Pode fazer ela e colocar um cálicezinho, se quiser um rosinha, claro. Eu vou mostrar daqui a pouco a imagem, para vocês verem como é que fica, não perdeu o volume. O que eu achei do sabor no chantilly? Eu achei uma delícia o corante de beterraba. E eu achei bem gostoso, não achei que ficou com gosto de beterraba, achei que ficou docinho, mas não influenciou. Então vejam agora, eu vou mostrar para vocês agora a imagem dos dois chantillis, o de leite de aveia e o de leite de coco, para vocês verem que eles não perderam o volume e ficaram cor de rosinha. Ficou uma cor bem bonita, bem rosinha. Então vejam agora, para vocês verem como é que fica. Bom, quanto ao sabor dos corantes, eu vou falar para vocês o que é que eu achei misturado, né? Eu provei também puro, mas misturado com aquela misturinha que lembra o chantilly, que é que eu achei. O agrião tem um gostinho doce, aquele gostinho de agrião mesmo, só que leve. O de manga é uma delícia, né? Ficou com um gostinho de manga, assim. O de cenoura eu não gostei muito, porque tem gosto de cenoura, então tem que tomar cuidado na hora que usar. O repolho roxo me surpreendeu, porque quando eu fiz logo ele, ele ficou com aquele cheiro horrível de repolho. E a gente sabe qual é o cheiro de repolho. Mas quando ele esfriou, ele ficou com um cheiro adocicado, totalmente diferente daquele cheiro de repolho horrível. E ficou com um cheiro adocicado, só. E o que foi feito, o corante azul, com o... O que foi feito, a transformação, né? Do azul, do corante, do repolho roxo, pro azul. Também ficou com um sabor meio adocicado e alguma coisa, assim, que eu não sei identificar por causa do bicarbonato de sódio. Mas não ficou ruim, tá? E quando misturou o azul, misturou com aquela misturinha, tipo chantilly, ficou com um saborzinho docinho. Não ficou ruim, não. Ficou um sabor doce, que eu não sei identificar. E o do repolho roxo também ficou com um saborzinho doce. Também não achei o sabor ruim. Deixa eu ver qual foi o mais. O hibisco eu adorei. Eu achei que ficou um sabor, assim, docinho e meio azedinho do hibisco. Eu achei uma delícia pro meu gosto, tá? E o da beterraba eu amo, eu adoro. Tem um gostinho leve de beterraba, naquela misturinha, mas eu gostei. E o único que eu detestei foi o açafrão. Esse eu não faria, a não ser que eu fosse usar em salgado. Talvez usando em salgado eu usaria aquele corante de açafrão. Mas pra doce eu acho um desastre, porque ficou com um gosto bem de açafrão. Então, se fosse pra eu dar uma tonalidade amarela, eu usaria a manga. No lugar do açafrão, tá bom? Mas por enquanto eu não sei muita coisa e não sei quanto tempo fica conservado na geladeira, tá? Então, se vocês gostaram desses corantes, compartilhem com seus amigos. Dê um joinha aí no vídeo pra mim. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveite e se inscreva. Beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho